Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa nossa minissérie sobre um guia de como testar APIs REST. Vamos voltar aqui para o tablet, que eu quero mostrar para você como que se usa uma técnica de teste e não agora uma estratégia, como foi a que a gente usou até agora há pouco, que é o vader. Eu quero te mostrar uma técnica, que é assim. Essa técnica se chama partição de equivalência. Então eu vou escrever aqui. Partição de equivalência. Ela é uma técnica que é utilizada quando você está lidando com regras de negócio. O que é uma regra de negócio? É uma descrição textual de como o seu software deve funcionar. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que a gente tem uma regra de negócio que diz o seguinte. Ela fala assim, olha. Usuários e admins podem usar a API do gerenciador de viagens. Entretanto, admins serão os únicos a conseguir inserir viagens. Essa é uma regra, ok? A gente pode chamar ela de RN1. A nossa regra de negócio número 1, ok? Essa nossa regra de negócio número 1, ela está descrita de uma maneira bem clara aqui para a gente. E ela traz, basicamente, uma forma de você conseguir identificar aqui como o software deve funcionar. Quando eu falo aqui dessa regra para você, quais são os testes que você consegue enxergar aqui? E aí, cada um de vocês vai ter um teste específico que você vai enxergar. Sabe por quê? Porque, como eu disse antes, todos nós temos uma abordagem empírica de olhar para o passado e pensar em alguns testes que devem ser realizados. Mas quando a gente usa uma técnica, como por exemplo é o caso da partição de equivalência, ok? As coisas mudam. Por quê? Porque a partição de equivalência tem um passo a passo a ser executado. E esse passo a passo leva tanto eu, que nunca mexi com testes, quanto você, que já trabalha com testes há tempos, a conseguir identificar um grupo de ações a serem realizadas para identificar quais são os testes que precisam ser feitos. É isso que a partição de equivalência faz. Ela te mostra, através de um passo a passo, como é que você identifica o que testar para regras de negócio especificamente. A partição de equivalência é uma, dentre muitas outras técnicas que podem ser utilizadas. Eu falo sobre essas técnicas no meu canal. Também falo sobre essas técnicas no meu treinamento. Programa de testes e qualidade de software, no módulo 8. A gente tem, sabe, uma cobertura gigantesca de quais são técnicas e estratégias de teste que você pode utilizar para testar softwares. E a gente tem também, dentro do Descomplicando Testes de API REST, que é o meu treinamento avançado de testes de API REST, também o módulo 5, que é o módulo que eu disse para vocês um pouco antes, que é para identificar o que testar em APIs REST, também com quase 15 técnicas para ajudar os nossos alunos a conseguirem aprender o que testar. Partição de equivalência é apenas uma, dentre todas essas. Se você quer procurar saber mais sobre técnicas de teste, também tem um livro do Lee Copeland, chamado A Practitioner Guide to Software Test Design. Esse livro é um livro muito bacana e que ajuda você a conseguir aprender um pouco mais sobre técnicas de teste. Bom, eu vou mostrar isso daqui para que a gente possa finalizar essa nossa aula de hoje. O que a partição de equivalência te pede? Ela te pede o seguinte, ponto número 1, identifique as entradas na regra de negócio. Esse é o ponto número 1, ok? Então, nesse ponto número 1, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pensar assim, bom, deixa eu grifar aqui quais são as entradas. Entradas são coisas que você, ser humano, ou que a máquina precisa fornecer para a API, ok? Então, eu vou grifar aqui para ficar mais fácil para você entender. Usuários e admins podem usar a API do gerenciador de viagem. Bom, usuário e admins são o que? São os nossos tipos de clientes, nossos tipos de acesso. Tipos de acesso. Então, olha só, isso daqui vai ter que ser fornecido para o software para ele identificar o que tem que fazer. Logo, usuários e admins, ele é nosso, vou colocar aqui como um azinho, primeira entrada. Entrada, tipo de acesso. Ok? E eu continuo lendo. Entretanto, admins são os únicos a conseguir inserir viagens. Hum, olha só. Eu tenho aqui, então, essa questão da ação, que é no caso inserir uma viagem. E eu tenho aqui essa questão do conseguir, que é, cara, ele é o único que vai conseguir fazer aquilo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema vai tomar essa decisão. Percebam, existem entradas e saídas nas regras de negócio. Aprender a identificar isso é um trabalho de olhar para a regra e tentar identificar quais são. Entradas e saídas. Ok? Isso daqui, a gente acaba aprendendo ainda durante a universidade, né? Que um software, ele possui entradas e possui saídas. Mas a leitura, ela ajuda você a fazer isso. Então, quando a gente fala aqui do inserir viagem, a gente está falando sobre uma segunda entrada. Que é a entrada de ação. Ou seja, qualquer ação que esse nosso usuário está fazendo. E o conseguir ou não, que eu vou pintar aqui para você de rosa, só para que você possa se lembrar. Conseguir ou não é uma resposta do servidor, uma resposta da aplicação. Certo? Legal. Aí, a partição de equivalência, ela fala que depois que você identificou as entradas, tem ainda uma outra ação que você precisa fazer. A ação que você precisa fazer é identificar... Tá? Segunda ação. Identificar... Nossa, que horrível. Identificar quais são os valores possíveis para cada entrada. Ok? Então, eu venho aqui e falo assim, olha... Para A, é admin. Certo? Ou... O que a gente tinha visto lá? Usuário. Usuário. Ok? E para B, ações. As ações que a gente vê aqui, tem apenas uma. Que é inserir. E a gente não sabe quais são outras. Então, vamos dizer que eu conheço aqui pelo requisito que existe uma, mas eu converso com o PO, converso com o meu time para saber quais são outras. Eles falam assim, olha, Júlio, a gente pode também pesquisar, a gente também pode atualizar, a gente também pode deletar a viagem. Só que, quer saber, segundo essa nossa regra de negócio número 1, pouco importa as demais. Se é busca, se é alteração ou se é exclusão. Por quê? Porque tanto o usuário quanto o administrador pode fazer isso. Mas eu vejo que existem esses outros domínios. Então, o que eu faço? Aqui eu coloco o inserir ou outros. Que seria buscar, deletar e atualizar. Entendeu? Mas eu coloco lá. Por quê? Porque aqui, eu tenho duas variações para cada uma das minhas entradas. Aí a partição de equivalência fala que você precisa, então, pegar um... Esse aqui é o nosso passo número 3. Deixa eu colocar aqui o nosso último passo a propósito. Passo número 3, que é escolher um valor em cada variação da entrada, que são as nossas partições, ok? Como sendo meus testes, ok? O que acontece? A partição de equivalência é pregada, vamos dizer assim, de uma maneira mais consistente, não consistente, mas sim frequente, nos estudos de certificação. Só que lá você só vê a variação da partição de equivalência para valores numéricos. E as pessoas que acabam estudando para certificação apenas e não colocam na prática, acabam por não saber que a partição de equivalência serve para valores textuais também, como é o caso que a gente está estudando aqui agora. Então, aqui eu vejo que existem essas quatro variações. Agora, olha só que interessante. Na partição de equivalência, eu teria que ter um teste onde eu vou testar o admin. Tem que ter um teste onde eu vou testar o usuário, onde eu vou testar a inserir, onde eu vou testar outros. E quando eu falo de outros, pode ser qualquer um desses três, porque a partição de equivalência, ela fala, ó, esses três aqui, B, D e A, ou seja, buscar, deletar e atualizar, todos eles são relacionados a outros. Então, pode ser qualquer um dos três. Isso que é o bacana aqui da partição de equivalência, tá bom? Ela fala que pode ser qualquer um dos três dentro daquela faixa de valores permitidos, beleza? E aí, só como sendo um adendo aqui, que depois você vai acabar vendo quando você for estudar sobre uma outra técnica chamada tabela de decisão, você vai perceber que existe ainda um outro ponto 4, vou pintar ele de uma outra cor aqui para você, que é o que a gente chama de permutação, ok? Permutação. A permutação, basicamente, você faz o seguinte, você pega um dado, tá? A permutação vai liberar aqui para você alguns testes, então, teste número 1. Você pega o valor da entrada A, admin, com o valor da entrada B, inserir. Aí, você vai lá e pega um teste 2, de novo, admin, e pega o segundo valor, outros. Aí, você vai lá e pega um teste 3 e fala usuário e inserir. E aí, você vai lá e pega um teste 4, que é usuário e outros, ok? Então, veja, a permutação, ela permite que você combine tudo com tudo o que está aqui. Tudo com tudo, ok? Combine tudo com tudo o que está aqui. E cada um desses carinhas que nós temos aqui, desses testes, precisa ter um resultado esperado que você vai colocar com base nas regras de negócio que você viu. Então, por exemplo, admin e inserir, vai ter que dar sucesso. Admin e outros, sucesso. Usuar e inserir, precisa falhar. Usuar e outros, sucesso. Isso tudo aqui com base no que a gente viu na regra de negócio. Não é interessante? Então, veja, para essa regra de negócio aqui, então, a gente tem, segundo o uso de partição de equivalência e permutação, 4 testes, ok? 4 testes. Então, com base em uma técnica sistemática, essa regra de negócio teria 4 testes. E, novamente, a gente falou aqui só de 2 técnicas que você usa para identificar o que testar. Existem diversas outras. Você precisa mergulhar para entender um pouco mais e isso fazer com que você estruture a forma com que você testa as suas APIs REST de uma maneira mais profissional. Falando em estruturar de maneira profissional, eu não sei se você está sabendo, mas vai rolar um evento chamado Conferência de Testes de API REST. Um evento que eu estou organizando e eu vou ensinar você a conseguir estruturar os seus testes de uma maneira mais profissional. Seus testes de API de uma maneira mais profissional. A gente vai falar sobre planejamento de testes de API REST, sobre como melhorar os seus testes automatizados de API REST e sobre como implementar cobertura de testes de API REST. Tudo isso gratuitamente. O link está na bio. Faça agora mesmo a sua inscrição e vem junto comigo nessa, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito você no seu dia a dia. Quero agradecer a todos vocês por estarem comigo até agora. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar e de se inscrever no canal também. Espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau.